Observem esses dois vídeos, uma competição de Karatê e outra de Judô. O que vocês perceberam, algo em comum nos dois, o Sensei Maruyama do Judô, o Sensei Nemoto da JK, do Karatê, a tranquilidade deles, mesmo depois de ter feito um Yippon. Aí vocês vão dizer, oh, sangue frio? Não. Isso é algo que nós, quando praticamos o Judô, buscamos alcançar. A atitude mental do Fudoshin, ou seja, mente inabalável, ou mente equânime, que não se altera, mesmo diante de uma situação que acontece de grande adversidade, ou uma situação que envolva dor. Muito diferente do que se vê hoje nas competições de Karatê. As vibrações, cada golpe, final anunciado de um combate, onde o vitorioso sai pulando, vibrando, como se tivesse marcado um gol, um estado de euforia. Eu quero falar sobre o cultivo da mente inabalável, que não se altera diante dos acontecimentos, sejam bons ou ruins, conforme o nosso julgamento. Então, a euforia, eu vejo, gente, como uma explosão de recalques, de insegurança, de incertezas, onde a pessoa, diante de uma situação, onde ela obteve um êxito, ela, então, se rompe num estado de catarse, onde foge a interferência do freio racional. Ou seja, impulsividade, ou então compulsão. Você deve conhecer pessoas eufóricas, que vivem num círculo vicioso, de grande expectativa quando inicia algo. Oh, comecei meu curso de violão, comecei meu curso de inglês, porque eu quero viajar, não sei o quê. Aí, de repente, passa um tempo, você pergunta para a pessoa, ou escuta, e aí, teu curso? Ah, eu parei. Sabe, eu tive que escolher, tinha muitas coisas a fazer e tal. Ou então, aquela pessoa que começa um relacionamento, aí entra num estado de grande alegria exagerada, e passa-se um tempo, a pessoa, poxa, me decepcionei com aquela pessoa. Então, esse é o perigo da euforia. A euforia, de repente, tirar todo o bom senso da pessoa. E, geralmente, acontece isso. Quando a pessoa está tomada pela euforia, não adianta tentar alertar essa pessoa de algo que ela não está dentro. Ela é capaz até de te dizer umas ofensas. Então, é isso. A euforia também deixa a pessoa prepotente, orgulhosa, achando que ela está certa. Então, através do treinamento, do cultivo, do fudoshin, da mente inembalável, que eu vejo aí um aspecto do budô nas competições. Quando a pessoa vai para uma competição, e onde ela traz esse preparo emocional, de não se deixar levar pelas emoções que brotam, aí está um objetivo saudável na prática da participação nas competições. Porque, senão, vai gerar no competidor apenas estados de ansiedade, que vai gerar o descontrole emocional e que vai acabar por causar esse estado de euforia. Então, o auto-equilíbrio, o autoconhecimento, o controle, a consciência das emoções é a proposta básica do Karatê Budô, do Karatê Raiz. E não apenas direcionar todo o esforço para a competição. Por isso que se vê muitos praticantes de Karatê que foram campeões e passado a fase da competição, chegando a uma certa idade, acabam até parar de treinar o Karatê. Pessoas, façam do Karatê Dor um caminho realmente de evolução físico, mental e espiritual. Sejam um observador dos seus sentimentos, sejam um observador das suas crenças, para que não entrem nesse estado eufórico das conquistas ilusórias ou das promessas e ilusórias de conquistas. Fudoshi Osu